Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Vocês pediram então essa match, esse match do Kasparov contra o Deep Blue, o match que aconteceu em 1996, em fevereiro, e o campeão então do mundo, o Kasparov, iria então enfrentar o computador, o supercomputador da IBM, o Deep Blue, o azul profundo, traduzindo para português. E como é que será esse match? Seriam cinco partidas então, essa é a primeira rodada das cinco rodadas. Eu estou abrindo então essa nova playlist a pedido aí, de muitos e muitos inscritos que vem aí, Rafa, vem pedindo aí bastante tempo, faz aí a playlist desse match, do Kasparov contra o Deep Blue. Vale mencionar que houve dois desses matchs, em 1996, e depois em 1997 houve novamente, e envolvendo uma grande polêmica, a gente vai chegar lá, tá bom? Mas o fato então que é isso, é a primeira vez que o campeão do mundo vai enfrentar publicamente aí um supercomputador. Na verdade, ele já havia jogado no ano anterior, se eu não me engano, com algumas máquinas e tudo mais, e ganhou tranquilamente, mas esse é realmente um match, e realmente um desafio muito noticiado pela mídia na época, todo mundo queria saber se o ser humano ainda era capaz de ganhar das máquinas, porque a IBM realmente preparou esse computador, esse supercomputador, com 256 coprocessadores, e esse computador era capaz de analisar mais ou menos 200 milhões de posições por segundo. Então você imagina isso contra o Kasparov, né? E vamos dar uma olhada então, essa é a primeira rodada, o Kasparov está de negras, e vamos lá. O Deep Blue aqui começa com o E4, temos aqui C5 pelo Kasparov, a defesa siciliana aqui pelo Kasparov, C3 então, a variante Alapim aqui da defesa siciliana, D5, e depois de peão toma, dama toma. Como foi jogado C3, né? Foi possível para o Kasparov jogar D5 e depois vir com a dama em D5, uma vez que agora o cavalo não tem mais a casa C3, né? Que em geral a dama é ruim, ela sai logo no começo da partida, porque as brancas, ou enfim, o jogador que não saiu com a dama no começo da partida, tem a oportunidade de desenvolver peças com o tempo sobre a dama, né? Então se esse peão não tivesse aqui em C3, seria muito bom para as brancas poder desenvolver uma peça e ainda com o tempo sobre a dama, né? Seria excelente. Mas então foi por isso que o Kasparov jogou essa variante, a partida seguiu com D4, cavalo em F6, desenvolvendo aí mais uma peça, cavalo em F3, bispo G4, cravando aí o cavalo, já ameaçando capturar e tentar danificar aqui a estrutura de peões das brancas. Bispo E2, então não permitindo. E6, o Kasparov quer desenvolver o bispo de casas escuras e da Roque. É H3, tentando expulsar o bispo daí, bispo H5, e depois de Roque, cavalo C6, bispo em E3. Primeiro, peão, tome em D4, e depois de C, tome em D4, bispo B4. Esse lance aqui do Kasparov é um lance de desenvolvimento desse bispo. Esse bispo precisa ser desenvolvido para ele poder dar Roque, né? Ele não impede que as brancas joguem o cavalo C3 atacando aqui a dama. O Kasparov não seria muito bom para ele capturar o cavalo. Não foi para isso que ele jogou, tá? Então só explicando que ele não jogou o bispo aqui para depois de cavalo C3 poder capturar o cavalo. Não é isso. Na verdade, aqui ele está evitando a torre 1. Esse bispo está em uma casa ativa aqui, tá bom? Ele poderia ter jogado em bispo em E7, um pouco mais passivo. D6, ele estaria atrapalhando a própria dama de recuar caso fosse preciso. Então o Kasparov escolheu a casa B4, tá bom? E a partida seguiu com A3, então. E depois de bispo em A5, cavalo C3 atacando a dama. A dama recuou aqui para D6, então. E aqui o Deep Blue vem com o cavalo B5 atacando a dama mais uma vez. E dama em E7 foi jogada aqui, então, pelo Kasparov. Cavalo em E5 abrindo aqui uma possibilidade, né? Um ataque descoberto aí no bispo. Então o Kasparov pode, tem a opção aqui de capturar em E2 primeiro. E depois de bispo, talma em E2, dama, talma em E2. O Kasparov, então, enfim, dá o rock aqui. E até aqui, tudo bacana, tudo bem equilibrado. A partida continuou aqui com Torre de A em C1. Então agora o Deep Blue vai desenvolvendo aí a torre, né? Colocou a torre nessa coluna aberta aqui. Vai seguindo os princípios dos livros em xadrista. É engraçado como o supercomputador, né? Com 200 milhões de jogados, só confirma o que a gente aprende aí nos livros que foi passado aí por tantos grandes mestres ao longo da história, né? Então, torre na coluna aberta. Deve ter uma matemática que explique esses fundamentos, né? A torre aqui de A em C8, também colocando a torre na coluna aberta. Bispo aqui em G5. Então, cravando o cavalo, de certa forma, um lance bastante incômodo, né? Porque esse cavalo não pode se mover e as brancas podem ameaçar capturar aqui o cavalo. E aí o Kasparov não vai poder recapturar de dama porque esse cavalo vai entrar aqui em D7 e ele estaria dando um duplo, tanto aqui em F6 quanto em D8, tá bom? Então esse lance é bastante incômodo, o bispo G5. Mas o Kasparov continua bem aqui. Bispo B6 fazendo uma pressão aqui no peão. E depois de bispo toma, e aí aquilo que a gente falou, né? Aqui teve que tomar de peão o Kasparov. Se ele tomasse de dama, né? Aquela situação que a gente já tinha visto, esse lance ficaria muito melhor aqui pro Deep Blue. Então depois de bispo toma, G toma, a partida seguiu com o cavalo aqui em C4, e aí torre de F em D8. O Kasparov tá fazendo uma pressão muito grande aqui em D4. E a partida seguiu com o cavalo, toma em B6, A toma em B6, e aí torre de F em D1. As brancas conseguiram, né? O Deep Blue conseguiu neutralizar o ataque nesse peão isolado. É um tema bastante comum, né? Quando o seu adversário tem um peão isolado, né? As peças todas se concentram pra atacar esse peão isolado. E quem é o detentor aí, quem é o dono desse peão isolado, tem que defender esse peão isolado. E possivelmente até tentar trocar esse peão isolado por um peão que se livrar dele, né? Trocar esse peão. A partida seguiu com F5, dama aqui em E3, dama em F6. Então o Kasparov abriu aqui sabiamente esse peão, trouxe a dama pra perto do rei. E aí a dama vai poder proteger essas casas fracas aqui que ficaram depois de que esse peão foi dobrado, né? Então a dama aqui protegendo perto do rei, também fazendo uma pressão aqui em D4. E aqui D5, né? Essa que é a estratégia quando você tem um peão isolado, quando você consegue então avançar e trocar, né? O Deep Blue foi feliz em fazer isso. E depois então de torre toma, torre toma, peão toma, a B3 aqui foi jogado. Então o Deep Blue entregou aí, vamos falar assim, gambitou um peão, né? Mas se a gente for olhar a estrutura de peões aqui do Kasparov, ela é realmente deprimente, né? E no entanto a partida, a posição é equilibrada, né? O fato de ter um peão a mais e um peão aqui passado na coluna D, apesar de ser um peão isolado, ele é um peão passado, né? Ele não tem nenhuma oposição aqui nas colunas adjacentes, nem na própria coluna. Então por isso tudo, apesar da estrutura de peões danificadas, dá pra se dizer que é uma posição equilibrada, tá bom? Então o B3 então foi jogado. Aqui eu vou voltar, né? O Deep Blue também poderia ter jogado algo do tipo, a dama toma aqui em B6, tá bom? Você tá vendo esse peão caindo aí. Mas aí poderia seguir com a dama toma em B2. Depois de torre D1, torre E8. Dama toma aqui em B7, só simplificando, tá? Dama em C2, defendendo o cavalo e atacando aqui a torre. E depois de torre em F1, torre B8, a gente teria uma posição interessante, aonde essa dama tá atacada, o cavalo tá com raio X aqui sobre o cavalo. Mas as brancas teriam um lance interessante aqui, cavalo D4, né? Atacando aqui a dama também. O cavalo não poderia capturar, senão a dama tomaria a torre, né? Esse cavalo tá protegendo a torre. E aí depois de torre toma a dama aqui em B7 e o cavalo toma em C2, a gente teria uma posição equilibrada, tá bom? Então o Deep Blue não foi pra essa linha, então depois de e toma em D5, seguiu com B3. Então mantendo aqui os seus peões. E a partida seguiu então com o Rei H8, um lance muito interessante aqui do Kasparov. Ele é realmente uma lenda do xadrez, uma lenda viva do xadrez. Jogando aqui contra um computador que calcula 200 milhões de jogadas por segundo e tá numa posição igual. Se você colocar essa posição no Stockfish, é o lance recomendado inclusive pelo Stockfish Rei H8. Com a ideia de trazer a torre aqui e fazer um ataque na ala do Rei. Sensacional, Kasparov. Rei H8, preciso, posição equilibrada. A partida seguiu com dama tomaria em B6, torre então em G8, a ideia é correta. Dama C5 e aqui é a única vez que o Kasparov comete um erro. Mas nesse nível de computador, um erro é fatal. Então o ser humano não pode errar. E aqui o Kasparov jogou o lance D4. Dá pra entender a ideia dele, claro. Um grande mestre, ele não iria fazer um lance que não tivesse uma ideia muito forte por trás, muito bem fundamentada. Esse peão, de certa forma, atrapalha um pouco esse cavalo aqui. É um peão passado, né? Que ele pode, poderá correr. O problema desse lance é que ele abre aqui a possibilidade das brancas jogarem com o cavalo aqui em D6. Atacando tanto o B7 quanto o F5, tá bom? Então as brancas vão conseguir dar um duplo aqui. E nessa posição pode ser muito perigoso, tá bom? Um outro lance aqui, o lance recomendado aí pelo Stockfish, que diz que daria igualdade. Seria um lance muito interessante aqui, que seria o lance F4, tá bom? Qual que é a diferença, né? Se aqui fosse jogado cavalo em D6, aqui o Kasparov poderia vencer a partida com torre G6. E aí esse cavalo não tem mais pra onde voltar, tá bom? O fato de ter o peão aqui travando a casa F5, esse cavalo não pode voltar pra F5. E aqui o Kasparov ficaria muito melhor, tá? Por exemplo, o Dama toma aqui o peão e aí o Kasparov ganharia uma peça, tá bom? Então outra possível continuação mais precisa, então depois de F4, seria a torre D1. E aí depois o Kasparov poderia agora sim jogar com D4. E depois de cavalo D6, F3, então partindo pra um ataque aí na ala do rei, realmente explorando aí o tema da cravada. E aí depois de G3, Dama E7 cravando aqui o cavalo. E aí depois de Dama D5, o Kasparov teria um lance muito bacana aqui, que daria uma sequência pra um empate. Que seria torre toma aqui em G3 com cheque. Olha que legal essa posição, né? E qual que é a ideia? Depois de F toma G3, Dama aqui em E2, atacando tanto a torre e ameaçando cheque mate aqui em G2. As brancas não tem como defender ambas as ameaças e teriam que jogar uma sequência de perpétuo. Começando com o cavalo, toma em F7, cheque. E depois de rei G7, Dama G5, cheque, pra conseguir o perpétuo. E aqui o Kasparov não poderia capturar o cavalo, teria que jogar rei F8. E aí depois de Dama H6, cheque, rei G8, uma sequência aqui de perpétuo, tá bom? Empataria. Ah, Rafael, por que que não pode tomar o cavalo? Volta lá. Aqui o problema, se você tomar o cavalo, na verdade o Deep Blue até conseguiria vencer a partida. Depois de Dama em F4, cheque, o rei sai. Agora a Dama tá dando apoio aqui à casa D2. E aí a torre consegue sair do ataque da Dama e ao mesmo tempo defender a casa G2, tá bom? Aqui o Deep Blue venceria a partida jogando torre D2. Ah, mas tem cheque aqui embaixo. Dama em 1, cheque, simplesmente rei H2. E não tem continuação, não teria continuação aqui pro Kasparov. E o Deep Blue tendo material a mais, e o Kasparov com um rei exposto aqui, seria o suficiente pro Deep Blue ganhar, tá bom? Então por isso que naquela posição não poderia capturar ali o cavalo, tá bom? Teria que jogar aqui mesmo rei F8, aqui nessa posição, né? Não poderia capturar o cavalo. E jogando rei F8 a gente teria uma sequência aí de empate, tá bom? Mas o Kasparov não foi pra essa linha então. E depois de Dama C5 ele jogou o lance errado, D4. E aqui o Deep Blue então castigou, né? Com 200 milhões de jogadas por segundo. Cavalo D6. E depois de F4, cavalo tá um em B7. Agora esse cavalo tá atacado duplamente, né? Cavalo E5. Dama D5 fazendo uma pressão aqui em F7. Fazendo uma pressão nesse peão também. E segurando também aqui, de certa forma, a casa de F3. A partida seguiu com F3, G3. Cavalo aqui em D3 atacando a torre. E depois de torre C7, a torre na sétima aqui. Mais um lance, né? De livro. A torre na sétima horizontal jogado pela máquina, né? Inclusive esses lances que seguem manuais, que seguem conceitos humanos. Deram margem a muitas polêmicas em torno do Deep Blue, né? Muita gente começou a questionar depois de um tempo. Principalmente em 97. Em 96 ainda não. Em 97 começaram a questionar se não haveria interferência de seres humanos. Algum grande mestre por trás ali. Também analisando concomitantemente com o computador. E também podendo escolher os lances. Enfim. Isso é papo mais pra frente. Mas depois de torre C7, então. Torre E8 foi jogado. E a partida seguiu com Cavalo D6 atacando a torre. Torre E1 check. Rei H2. E Cavalo toma F2 aqui. O Kasparov tá tentando reagir, né? Tá tentando criar algumas condições aqui. Aqui ele já tá ameaçando a torre H1. Seria checkmate, né? Esse peão. Tá estrategicamente segurando aqui a casa de G2. E o Cavalo estaria dando apoio aqui pra H1. Então o Kasparov lutando bravamente aqui. Mas agora o Deep Blue vai pra uma sequência muito forte aqui. Com o Cavalo toma em F7 check. E a gente já vê que a posição aqui é devastadora, né? Depois de Rei G7. Cavalo G5 dando um check aqui descoberto. Rei H6. O Kasparov ainda jogou mais um pouco. E depois de torre toma em H7. O Kasparov abandonou a partida, gente. Triste, né? Primeira partida ter que abandonar. Claro, o Rei aqui não pode capturar o Cavalo. O Cavalo tá defendido. O Cavalo tá defendendo a torre. Aqui é uma posição bem massacrada, né? O único lance do Kasparov seria o Rei aqui em G6. Mas depois de Dama G8, check, Rei F5. Cavalo toma em F3. Então agora, ao tomar aqui em F3, o Rei ganha a casa G2. Então não teria mais a ameaça de checkmate aqui. A torre tá atacada. Poderia dar o check aí em H1. Mas depois de Rei G2, simplesmente não há mais nenhuma possibilidade para as pretas continuarem com algum ataque aqui. E a posição do Deep Blue das brancas tá muito, mas muito melhor aqui, tá bom? Seria uma posição ganha. Por exemplo, o Rei E4 fazendo uma possível ameaça aqui. Mas simplesmente, Torre H4, check. Depois de Rei D3, Torre toma. E aí as pretas teriam que sacrificar a Dama. E seria uma posição, a gente já percebe aqui, totalmente vitoriosa para o Deep Blue, tá bom? Então por isso que depois ali de Torre toma em H7, essa é a posição final, o Kasparov abandonou a primeira partida. Mas vamos lá, esse match aí tem cinco partidas, né? Um total de cinco partidas. Foi só a primeira, o Kasparov de pretas. E ele vai reagir, será? Será que ele vai conseguir ganhar esse match em 96? Será que é por isso que teve um match em 97? Seria possível o Kasparov ganhar do Deep Blue nesse match de cinco partidas? É isso aí, gente. Muito obrigado aí, viu? Os inscritos que sugeriram esse match, ele realmente é um match muito emocionante. E eu falo com emoção desse match porque eu vi, eu participei desse evento aí e conversava com muita gente. Todo o debate que existiu na época, eu tinha 14 anos, e todo o debate que surgiu na época eu participei. Muitas questões filosóficas se derivaram dessa partida. que não ficou só no xadrez, né? Virou um debate do homem contra a máquina no mundo inteiro, né? Então, legal, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Quero fazer uns agradecimentos aqui. Quero agradecer o Adriano Bezerra de Oliveira e o Alessandro Ferraresi pelas contribuições ao canal. Muito obrigado, realmente. E a todos vocês que assistiram, um grande abraço pra vocês e até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!